Cidadão de segunda classe? Eu me fiz essa pergunta durante muito tempo Porque este ano, 2022, agora na condição de veterano Eu já poderei exercer o meu direito sagrado de voto De escolher os meus representantes, se assim Deus permitir Mas certa feita, no quartel, durante uma palestra Que estava sendo apresentada pela equipe do Tribunal Regional Eleitoral aqui do Maranhão O palestrante, salvo engano, o presidente do tribunal Ele estava, de forma até feliz, dizendo que a polícia militar, mais uma vez, ia garantir as eleições E que também, praticamente, todos os presos do complexo penitenciário Da capital aqui em São Luís e do inteiro do Estado iriam votar Aí foi quando eu levantei as mãos e perguntei Meu nobre presidente, feliz por saber que os presos vão votar Presos esses que cometeram os mais diversos delitos que a gente possa imaginar E iriam ter o direito de escolher os seus representantes Porém, aquele que iria garantir as eleições Inclusive o direito sagrado do preso exercer a sua cidadania Em sua maioria, não iriam votar Porque ou estariam de prontidões nos quartéis Ou estariam viajando para os diversos municípios No Maranhão, 217 E essa situação se repete em todo o Brasil E esses garantidores do direito pleno de exercício da cidadania Não iriam votar Em plena era tecnológica Fiquei sem resposta